Fala aí galera, aqui é o CJ da CJ Produções Artes Estúdio Estou aqui para responder as perguntas referente a websérie animada Luz e Trevas que nós estamos produzindo, que nós estamos na pré-produção preparando as naves, preparando no caso os personagens, a história em si o pessoal do grupo de teatro que estava interpretando e dublando os personagens nós estamos trabalhando nessa pré-produção e enviaram várias perguntas no caso, depois que eu comentei sobre o projeto depois que eu falei sobre a reformulação do canal da CJ Produções Artes que virou CJ Produções Artes Estúdio fizeram várias perguntas sobre os três projetos que nós temos eu já respondi em um outro vídeo as perguntas referentes ao projeto do game e agora estou respondendo sobre o projeto da websérie animada Luz e Trevas a pergunta que fizeram para a gente, que no caso mandaram direto para o Instagram e para o Messenger do Facebook se você quiser me mandar mensagem aqui também no YouTube, fique convidado não se esqueça de se inscrever no canal, também não esqueça de compartilhar a nossa ideia se possível, se você puder ajudar financeiramente e quiser ajudar financeiramente nosso projeto tem o Pixie aí na tela, tanto de um lado como do outro, um é do Paypal e o outro é do Pixie Direto no caso do Live Pixie, onde você pode estar contribuindo com a gente para apoiar nossos projetos tanto na HQ, como no game, como na websérie animada a gente está construindo um site e a gente faz a maior questão que vocês deixe o nome de vocês na contribuição de vocês, seja ela na contribuição financeira ou seja ela na contribuição de compartilhar o vídeo se você compartilhar e você se inscrever, deixe aí a mensagem dizendo assim eu me inscrevi, eu apoio o projeto ou então eu compartilhei, eu apoio o projeto chame seus amigos para que possam apoiar o projeto esses projetos que nós estamos colocando no ar a primeira pergunta foi que tipo de programa que a gente está usando para fazer esta animação o programa que a gente está usando hoje para fazer a animação são vários programas diferenciados no caso para criar um personagem nós estamos usando o Character Creator Studio ou iClone, desculpa Character Creator iClone que é um programa que vocês devem conhecer a gente está usando a versão 3 Character Creator 3 e é onde a gente faz os personagens com ele ele já de alta qualidade de maior precisão e com maior facilidade e rapidez o outro programa que a gente está usando que é para criar o figurino é o Color 3D que você tem que ter uma noção mais ou menos de corte e costura para poder fazer roupas mais complicadas as roupas mais simples é bem mais fácil você pega um monte de tutorial na internet e você consegue fazer isso através dos cortes que eles mostram para vocês mas se você quiser fazer uma coisa mais elaborada é necessário que você entenda um pouco e por isso a gente foi atrás a pessoa que está trabalhando no figurino foi atrás de corte e costura de tia, de tio, de avô que faça a costura então eu também fui atrás aprendi, peguei muita revista antiga de corte, de roupa, corte de calça, de camisa, de vestido tudo isso para a gente poder aprender e desenvolver melhor o projeto eu estou usando aqui o que vocês estão olhando eu estou modelando a nave então ficou a meu cargo fazer as naves e o cenário baseado no desenho conceitual que uma outra pessoa está fazendo nós estamos agora em 4 na CJ Produções Artes Estúdios então com isso o trabalho ficou bem dinâmico bem rápido bem dividido para que cada um se sobrecarregue consiga fazer um trabalho adequado e coerente certo? então eu estou construindo a nave no Tools or Modeler que é um plugin do Unis 3D eu vou fazer todo o cenário e as naves nesse plugin depois transformá-lo em FBX depois de ele receber toda a textualização transforma-lo em FBX aí sim, junto com o Character Create que vai estar já com o figurino feito no Clot 3D nós jogamos todo esse material para dentro da Unreal Engine a gente está usando a Unreal Engine 4.27 ainda não temos condição de estar utilizando a Unreal Engine 5 devido à placa da minha máquina nenhum de nós tem a placa de um computador realmente potente para trabalhar com tranquilidade sem travamento, sem nada porque a Unreal Engine exige um pouco bastante da placa por mais que você ponha tudo lá em nível baixo mesmo assim ainda exige um pouco então a gente pensou assim e dessa forma a gente está trabalhando para fazer animação como perguntaram para a gente como é que vocês vão fazer essa animação vão trabalhar tudo pouco a pouco igual o 3D Max o 3D Max você usa lá movimento cada frame cada frame não a gente vai usar o Rucocô Studio que é um outro programa gratuito que a gente descobriu onde você faz a filmagem através de um celular pode ser um celular qualquer nada de celular como iPhone para fazer tudo isso não você pode fazer por um celular grava a imagem essa imagem é transformada em BVH BHV agora eu esqueci a sigla acho que é BVH ou BHV onde você transforma o movimento e esse movimento você insere no personagem aí a gente vai fazer a nossa animação aí a gente já vai fazer a animação já com já quase que uma live act mostrando cada movimento cada enquadramento para a gente ter a noção correta do que a gente quer fazer então eu estou escrevendo o roteiro que sou eu que sou roteirista estou escrevendo o roteiro como se fosse o cinema como se fosse um cinema que é assim que tem que ser é assim que tem que ser feito no caso uma animação tudo com enquadramento com enquadramento de câmera tudo devidamente para que a gente possa lançar na tela já com animação então já vai ficar mais fácil quando a gente fizer os movimentos animados ou seja, o movimento de de captura de 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 imagem de para poder jogar no personagem já com aquela ideia específica de como vai ser aquele quadro como vai ser aquele enquadramento como vai ser aquela aquela animação em si certo? e é isso que a gente está trabalhando a previsão que perguntaram também qual é a previsão vai depender muito do todo o trabalho que a gente está fazendo porque a gente está trabalhando no game a previsão do game que eu já disse no outro vídeo sobre o game tem uma previsão específica nós também temos uma previsão específica a gente acredita que dentro de oito meses a gente tem alguns capítulos já prontos porque não adianta a gente botar o primeiro capítulo e não ter mais o que colocar e aí uma outra pergunta que fizeram para mim que fizeram para para o nosso ainda tem mania de falar para mim mas é para a nossa equipe é que quando qual a duração de cada episódio é a gente está pensando e pensamos no mínimo ter um episódio de três minutos para que ele possa estar nem muito longo nem muito curto para que você possa vivenciar e aí se realmente o pessoal aceitar essa animação gostar dessa animação apesar independente disso a gente vai projetar e a gente vai terminar essa animação vai terminar esse projeto e o projeto vai pro ar mas a princípio de questão de visualização das pessoas verem o projeto de verem a animação websérie e curtir com aqueles três minutos e achar não, pô vocês podiam fazer um episódio que está muito curto com três minutos a gente talvez chegue até cinco, dez minutos de cada episódio mas a princípio cada episódio será no mínimo três minutos né, então e aonde vai passar foi outra pergunta que fizeram pra gente aonde vai estar disponível vai estar na plataforma do youtube nos nossos dois canais que é o CJ Produções Artes e aí o canal principal que no caso eu falei até no vídeo do game que é um canal com três mil e quatrocentos e cinquenta seguidores que é um canal que é muito antigo o meu que eu mantive ele como principal e no canal que era o papo reto que eu estou transformando agora em CJ Produções Artes mais nostalgia certo e vai continuar lá com os vídeos de humor que tem lá de nostalgia de abertura de seriado de filmes de desenho e vai ter também a parte que é pertinente a nossa empresa que é a CJ Produções Artes Estúdio então vai estar passando nesses dois canais da plataforma youtube e no instagram CJ Produções Artes vai estar disponível para você ver por isso mesmo quem estava pensando na questão de três a cinco minutos de cada episódio né a gente está tentando enxugar os episódios tentando fazer uma amarração bem legal a história está bem 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 legal mesmo porque essa história na verdade era um livro de fantasia épica que eu escrevi que eu lancei na editora Perse né e acho que tinha mais ou menos 280 páginas eu acho e eu decidi transformar ela numa obra espacial né você sabe todo mundo bebeu na fonte do Guerra na Estrela todo mundo fez muito projeto em cima do Guerra na Estrela justamente por esse mundo fantástico que foi criado então eu desde pequeno desde a primeira vez que eu vi Guerra na Estrela que foi lá em 1978 79 não sei de dizer eu tenho 56 anos então eu sempre sonhei em fazer uma animação fazer um filme baseado numa obra espacial então agora eu estou conseguindo junto com essa galera que se juntou um formão a C.J. Produções Arte Estúdio essa família e a gente está com esse projeto pronto para jogar no ar não esqueçam de se inscrever no canal se vocês quiserem fazer mais perguntas enviem direto para a gente aqui no direct do Instagram ou mesmo aqui na plataforma mesmo no Youtube mande sua pergunta que a gente vai poder fazer um vídeo com suas perguntas e responder todas as perguntas que vocês tiverem até lá se você puder apoiar o nosso projeto quiser apoiar o nosso projeto está aí o link na tela o QR Code e o link também na descrição para que vocês possam apoiar o nosso projeto muito obrigado pela presença de vocês muito obrigado pela paciência por estar me ouvindo e eu quero agradecer novamente com todo mundo que aparece na live para deixar seu apoio apareça lá e nos visite tudo de bom sempre a C.J. Produções Arte Estúdio quer levar o melhor entretenimento até você obrigado obrigado